Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma reunião da Tertura Literária do IFB, Campos Riacho Fundo. Estamos realizando um ciclo de leituras tragédias gregas e estamos caminhando para o encerramento do nosso ciclo, lendo a última peça da trilogia de Hésquilo, chamada Orestia ou Orestia. Hoje, então, nós iniciaremos a leitura da terceira e última peça, que se chama Eumenides. Fazer algum comentário, Rafael, se a gente iniciar a leitura. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. O único comentário, Alex, é que nós podemos ler essa obra de forma independente, mas é bom dizer que ela está dentro de uma trilogia e que essa trilogia é interessante que seja lida mesmo na íntegra, para uma maior compreensão de cada uma das peças, principalmente dentro dessa sequência. O Agameno, depois as Coéforas e, por fim, Eumenides. Certo. Lembrando que as gravações dos nossos encontros a respeito de cada uma dessas peças anteriores estão disponíveis também no canal da Tertura Literária e quem tiver alguma dúvida a respeito das outras peças também pode recorrer a esse material. Isso. Então, para quem está participando pela primeira vez, a gente já realizou a leitura das duas primeiras peças. Cada uma das peças nos tomou dois encontros. Então, a gente realizou a leitura da primeira parte da peça do encontro e a leitura da segunda parte em outro encontro. Primeira parte, segunda parte aqui, segundo a nossa divisão, tá? A obra é dividida em mais partes, na verdade, em um número maior de episódios. Então, você pode consultar o material. Vou fazer um sinopse muito resumido para quem está participando pela primeira vez não ficar perdido. Na primeira peça, então, nós assistimos ao assassinato de Agamemnon, que é um dos principais personagens da saga da Guerra de Troia, o rei de Argos e também o chamado rei dos reis, do exército que se tia Troia. Ele volta para casa, então, depois de encerrada a Guerra de Troia e lá ele é assassinado por sua esposa, Cliteminestra, em associação com Egisto, que era filho do irmão do seu pai, o que o faz um primo, né? Era primo dele. Então, a gente lá conhece as razões pelas quais Cliteminestra comete esse ato. Na segunda peça da trilogia, Orestes, que é filho de Agamemnon com Cliteminestra, se vinga do pai, assassinando a própria mãe e também Egisto. E agora, na terceira peça, nós vamos assistir, então, Orestes indo até o Oráculo de Delfos, até Atenas, para poder se purificar e passar por um julgamento, por conta de seu crime. Então, essa é a sinopse geral aí da trilogia. Vamos lá dar início, então, à leitura. Para quem está passando pela primeira vez, a gente faz a leitura do texto aqui e vai fazendo comentários durante a leitura. Vocês podem participar, tanto pedindo a palavra aí, por meio da... Boa tarde, Núbia. Pedindo a palavra por meio dessa mãozinha, que está disponível aí nos recursos da plataforma, ou vocês podem também se manifestar no chat, da forma que vocês se sentirem mais à vontade. Tudo bem? Iniciemos. Bem, então, aqui, né, a peça se passa na Idade Heróica da Grécia, cerca de 1.200 anos antes de Cristo, o local é Delfos e Atenas, a primeira representação em 458 antes de Cristo, em Atenas, e esses são os personagens aqui que participarão dessa peça, né? Orestes, filho de Agameno e Cliteminestra, Apolo, uma divindade, Atena, também outra divindade, é o fantasma de Cliteminestra, a profetisa Pitya, já idosa, o coro das fúrias, então aqui o coro, assim como na outra peça, o coro tem uma participação bastante forte, né? E aqui ele forma o coro das fúrias, ou das eríneas, né? Que são as divindades vingadoras do crime contra o sangue, contra os consanguíneos. A escolta e Hermes. Então vamos dar início aqui. Rafael, eu pedi pra você começar fazendo a leitura dessa fala da profetisa. Vamos lá. Dou nesta prece inicial a precedência entre todos os deuses à Sagrada Terra, A mais antiga de todas as profetisas. Depois invoco Temes, a segunda deusa a ter assento no trono de sua mãe, de acordo com alguns relatos. Em seguida, com o consentimento da divina Temes, e sem qualquer preterição, subiu ao trono outra filha da Terra, a Titânide, Febe. Esta o passou depois a Febo, como dádiva para marcar o dia de seu nascimento. Febo, que deve a Febe e seu sagrado epíteto, abandonando o lago e os montes de Delos, depois de conhecer o litoral de Palas, apreciado pelas naus, chegou a Delfos, junto ao Parnasso, sua nova residência. Lá, os filhos de Hefesto o homenagearam com toda a reverência, abrindo-lhe caminhos para a conquista do território indomado. O povo todo, e Delos, timoneiro e rei daquela região, instituíram logo o culto solene de Febo, Apolo e Zeus, dando a Febo imortal à ciência divina e decidindo, Polo, neste augusto assento, para ser, desde então, o seu quarto profeta. Aqui, Apolo é o porta-voz de Zeus, seu pai. São estes os deuses que invoco em minhas preces. Breves comentários aqui. Primeiro, em relação às divindades. Temes era... Não, vou começar pela primeira divindade citada lá, que eu acho que mais na ordem aqui para as coisas não ficarem confusas. Bem, notem que a profetisa abre aí a sua... abre a tragédia com uma invocação a divindades. A primeira das divindades é a divindade, uma das divindades primordiais. Quem passou pela Territura passada e realizou com a gente a leitura da Teogonia, viu que o caos, que é a primeira... divindade, a primeira, digamos assim, forma divina, indistinta, se divide, ou dele nasce, a depender da narrativa, das traduções, duas divindades, a Terra e o Céu. A Terra, então, é uma das divindades primordiais, uma das divindades mais antigas. Dela nasceram várias divindades, entre elas a Temes. Temes é a deusa das leis eternas, da justiça eterna. Então, faz muito sentido que ela seja invocada aqui pela profetisa. Uma coisa interessante a se notar aqui, é que a primeira parte da invocação invoca três deusas, três deusas, Terra, Temes e Febe. Então, a gente vai, depois, tentar aprofundar um pouco nisso, né? Mas é interessante a gente notar aqui como que as divindades masculinas e femininas vão participando aqui, de alguma forma, desse conflito, né? Então, abre-se com esta invocação a três deusas, deusas, inclusive, primordiais. Inclusive, ela coloca aí a ascendência de Apolo. Ela é uma profetisa de Apolo. Mas ela lembra que Apolo deve, inclusive, o seu epíteto de Febo, Febo-Apolo, a Febe, uma divindade feminina. Então, notem que na sua invocação, há três divindades femininas. Depois, ela cita outras divindades, né? Como o próprio Zeus, Febo, etc. É interessante esse recurso, que é muito comum na poesia grega, e não só na poesia grega, na verdade, que é o recurso de você, de alguma forma, fazer uma espécie de anamnese das divindades, ou fazer uma espécie de como é que chama? Aquela procedimento que aparece lá no primeiro evangelho, no evangelho de Mateus? A genealogia. A genealogia, exatamente. A genealogia, né? Porque as genealogias, elas atestavam, entre outras coisas, a sua linhagem. Então, elas comunicavam a que clã você pertencia, a que comunidade você pertencia. Por exemplo, quando você lê a Odisseia, uma coisa que aparece com muita frequência, coisas como, por exemplo, os atridas, né? Os atridas, ou seja, os atridas é um epíteto que se refere à ancestralidade de Agameno e de Menelau, porque são filhos de Atreu. Pelida, para Aquiles, é o filho de Peleu. Então, note como a ancestralidade é uma coisa importante. Uma coisa importante porque ela atesta a sua linhagem e, muitas vezes, atesta o poder da família real, atesta, nesse caso aí, uma certa, assim, é como se ela procurasse vincular o poder dela ao poder de Apolo, de quem ela é profetiza, e Apolo, às divindades que o precederam, todas elas femininas. Eu acho uma coisa interessante de observar. Esse prólogo, ele tem algumas características bem distintas dos demais prólogos que nós lemos. Dada a natureza mesmo dessa trilogia e o enredo lido aí de forma integral nessas três peças, parece conduzir mesmo para uma situação como essa, desse julgamento em que se evocam os deuses e aí os deuses participando efetivamente da cena. Essa peça tem essa característica que a distingue das demais. os deuses não participavam assim tão ativamente como protagonistas ou mesmo como próprio atores e atrizes ali encenando essa peça. Eles eram mais mencionados, evocados, enfim. No caso, iniciar também essa peça com essa profetiza me faz recordar o texto da teogonia do próprio Exíldo, porque ele se vale também dessa espécie de narrativa que parece ser uma prece, uma evocação, mas que conta a história por detrás ali dessa genealogia. Como é que surgem esses deuses e por que que eles vão aparecer nessa peça? Por que que ele vai aparecer nessa peça? Ou por que que ele vai aparecer numa situação, num contexto como esse, em que se vai julgar Orestes? Por que que esses deuses são chamados? Por que que eles são convidados? Então, essa prece, essa oração inicial aí, que serve como prólogo já para antecipar todo o enredo, é muito válido que a gente faça essa leitura um pouquinho mais pausada para fazer esse levantamento sobre esses deuses. É porque é muito fácil se perder nessa leitura inicial ou simplesmente deixá-la de lado, como se ela não importasse tanto aqui para a conjuntura da própria peça. A pergunta que você fez aí, por que a invocação a esses deuses, ela é meramente retórica? Ela pode ser respondida? Eu posso... Você pode responder. Dentro da minha fala era meramente retórica. É porque eu acho que a presença dessa invocação e das divindades aí invocadas, já dá desde o início, desde o início, um tom interessante para a peça, que é o seguinte, desde o início nós somos informados de um modo mais alusivo de que estamos diante de um conflito cósmico. Ou melhor dizendo, que estamos diante de um conflito com repercussões cósmicas. Haverá um embate entre as divindades. Exatamente. Quer dizer, não é aquilo... Nós já estamos diante de uma... Já somos assim colocados aí nesse drama, nos informando... e conhece prólogo, com a informação de que, olha, não se trata aqui simplesmente do julgamento de um homem, como, por exemplo, um julgamento corriqueiro que pode acontecer, que acontece todos os dias. Provavelmente acontecia todos os dias em Atenas e em outras cidades. Mas aqui nós estamos diante de um evento de repercussão cósmica. e esse evento de repercussão cósmica ele convoca o mundo humano e o mundo divino. Uma espécie de comunhão para que a gente possa dar solução para esse conflito. Me parece que essa é a tônica que desde o início a peça já procura deixar claro, procura acentuar. Bem, vamos continuar a leitura e ver se se isso se confirma, né? Ciência divina aqui, tá? Só para quem é a ciência da adivinhação ou da profecia. Pode continuar aqui, Rafael. A pena tem também um lugar destacado em minha fala. Ah, rapidinho. Desculpa. Desculpa, Rafael. Rapidinho. Outra coisa também que só porque eu não quero deixar passar nessa primeira parte que tem esse essa espécie de genealogia é que há uma conexão aí. Veja, ela é uma sacerdotisa de Apolo, né? E ela também, o templo também tem uma imagem de Atena porque Atena era a padroeira da cidade. Só que note como ela faz, quando ela faz essa genealogia, ela faz uma conexão com as antigas divindades. Então, de um certo modo, ela como que deixa claro que, olha, existem as divindades ancestrais, antigas, existem as novas divindades, depois a gente vai ver que as novas divindades, por que eu estou usando o termo novas divindades, mas existe uma espécie de linha de continuidade entre elas. Eu acho que essas duas coisas são úteis para a gente depois evoluir na interpretação da peça. Desculpa. E até de mudança no tempo também quanto a essa religiosidade. Exatamente. Refere às divindades antigas, né? Talvez o conceito de justiça fosse um, para as divindades novas, o conceito de justiça é outro. Sim. Coisas desse gênero. Olá, desculpa aí a interrupção. Atena tem também um lugar destacado em minha fala. Mencionam ainda as ninfas que moram na caverna da rocha corícia, onde vão deleitar-se os pássaros e um deus. Naquela região, o rei divino é brômio, jamais o esqueceria, desde que saiu à frente do longo cortejo das bacantes e fez Penteu morrer como se fosse lebre. Também invoco as águas do sagrado Pleisto, a força enorme do divino Poseidon e Zeus onipotente antes de me sentar como sacerdotisa no meu próprio trono. Bendigam eles hoje mais que noutros dias minha presença no lugar santificado. se aqui se encontram quaisquer peregrinos gregos devem aproximar-se como de costume na ordem pré-determinada pela sorte. De minha parte profetizarei agora tudo que me for inspirado pelo Deus. Ah, não consigo descrever um espetáculo cuja simples visão me deixa transtornada e me força a deixar o templo de Lóxia de tal maneira horrível que perdi o ânimo e não consigo embora queira estar de pé. Tenho de me valer das mãos para mover-me pois minhas pernas trôpegas não me sustentam. Qual a valia de uma velha estarrecida? Nenhuma. É como se ela fosse uma criança. eu caminhava em direção ao santo altar repleto de oferendas e meus olhos viram junto à pedra central do templo um ser humano marcado pela maldição das divindades. Ele estava sentado como suplicante e com as mãos ensanguetadas segurava um punhal retirado havia pouco tempo de um ferimento. Em suas mãos ainda estava um longo ramo de oliveira recoberto devotamente por uma camada espessa de alva-lã serei mais clara se disser que aquilo parecia a pele de um carneiro em frente ao homem a um grupo de mulheres de aspecto estranho adormecidas nos assentos. Falei que são mulheres? Devo dizer górgonas. Talvez não seja boa esta comparação. Não é a górgonas que devo referir-me. Lembro-me bem de ter visto em pintura um dia as árpias no justo momento em que tiravam furtivamente os alimentos de Fineu. Estas daqui porém parecem não ter asas. O seu aspecto é tenebroso e repelente. Enquanto falam não se suporta seu hálito e de seus olhos sai um corrimento pútrido. Seus trajes são inteiramente inadequados a quem está diante dos augustos deuses ou mesmo em casa de criaturas humanas. Nunca e em parte alguma vi seres assim e não consigo imaginar que algum lugar possa tê-las criado sem se arrepender e lamentar amargamente esse castigo. Quanto ao que ainda está por vir tudo depende do Deus Senhor deste recinto consagrado Lóxias poderoso ele cura as pessoas graças a seus oráculos sempre verazes é o intérprete infalível de portentos e purifica os lares de todos os homens. Só para esclarecer Brômio aqui é um dos epítetos de Dioniso e esse episódio a que ela se refere é narrado em uma tragédia também chamada As Bacantes As Bacantes isso As Bacantes então quem quiser ler a tragédia para saber mais bem dessa fala aqui ela termina aqui a sua invocação e daqui ela passa então ela entra no templo e depois sai de lá horrorizada e começa então nos contar o que ela viu ela viu um homem com a mão toda ensanguentada segurando um punhal retirado a pouco de uma ferida esse homem nós já podemos apostar todas as nossas fichas trata-se de Orestes agora com ele ela viu três se não me engano não sei se ela fala o número de mulheres não, um grupo um grupo de mulheres de aspecto estranho adormecido nos assentos sabe o que eu acho interessante aqui quando ela vai falar das das fúrias e que depois isso acontece também em outro momento é que ela não reconhece as fúrias ela não ela primeiro ela descreve elas parecem górgonas não, peraí não parecem górgonas parecem árpias ela fala mulheres górgonas árpias e aí faz a descrição sempre utilizando algum modelo de comparação deixa bem claro que aquelas figuras são figuras horríveis figuras bastante amedrontadoras só que é como se aquilo fosse uma coisa estranha para ela ela não reconhece aquilo é uma coisa que não está ali no 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 repertório sendo ela uma profetisa é interessante então isso eu acho que descrever que entidades são essas na hora ela se refere a mulheres a górgonas tem um aspecto ali de um terror ela está espantada com essa visão que ela tem mas de fato ela não consegue definir exatamente o que que ela está com que ela está se deparando daqui a pouco em outro momento vai acontecer algo similar e a gente vai discutir melhor por que as fúrias aparecem aí como seres estranhos seres que não são reconhecidos nem pela profetisa e futuramente eu vou adiantar aqui nem por Atena são entidades como que fora do repertório dessas pessoas quer comentar mais alguma coisa não vamos em frente então vamos em frente aqui bem aí aqui a primeira participação de Apolo eu vou fazer aqui Apolo aí tem Apolo e Orestes você faz Orestes aí tá? tá bom então Apolo dirigindo o seu Orestes ó deixa eu ver aqui só que ó as fúrias estão adormecidas né jamais te trairei serei até o fim teu guardião fiel quer esteja ao teu lado quer nos separe em distâncias intermináveis e em tempo algum protegerei teus inimigos já podes ver as fúrias todas dominadas vencidas pelo pesado sono eilas imóveis estas virgens malditas filhas antiquíssimas de um passado remoto isso aqui pode estar né pode ser digamos a chave ou uma pelo menos das chaves do estranhamento filhas antiquíssimas de um passado remoto ou seja quase como se elas fossem estrangeiras do tempo né como se elas vivessem um tempo que não as que não a que não é mais o tempo delas né nunca as possuíram quaisquer dos deuses homens e nem mesmo feras nascidas para o mal coube-lhes em partilha a treva deletéria do profundo tártaro lembrando que tártaro é o lugar para onde são enviados os titãs depois da grande batalha cósmica né dos olímpicos contra os titãs tifão também né então todas aquelas aquelas forças divinas que não podem ser que não podem ser eliminadas porque são divindades e como divindades são imortais né são mandadas para o tártaro então tártaro é como que um repositório daquilo que é perigoso daquilo que é de alguma forma mal mas que não pode ser completamente vencido uma prisão que eu sempre acho assim uma uma imagem me parece uma imagem interessante do ponto de vista psicológico porque me lembra sempre o nosso inconsciente sabe acho que uma imagem do inconsciente inconsciente é nosso tártaro onde a gente envia né aquilo que nós não podemos eliminar de forma absoluta mas também nos causa incômodo meu Deus minha garganta nossa peraí que agora minha garganta que deu um criaturas deves porém fugir daqui e ter cuidado elas querem continuar a perseguir te perseguir perseguir-te e te procurarão por todos os lugares tentando sempre te expulsar de onde estiveres em tuas longas caminhadas sem destino além do mar e das cidades que ela cerca que ele cerca e não te deixes dominar pelo cansaço enquanto pastoreias tuas desventuras mas quando perceberes que afinal chegaste chegaste a nobre cidade de Palas Atenas aqui no caso né ajoelha-te e abraça a imagem antiquíssima da deusa na mesma ocasião diante de juízes e com palavras adequadas ao momento descobriremos a maneira de livrar-te definitivamente de teu sofrimento pois fui eu mesmo e mais ninguém que te induzi a ferir mortalmente a tua própria mãe então veja só pra quando Apolo afirma que foi ele mesmo que induziu Orestes a fazer aquilo de alguma forma aquele gesto já está pelo menos em algum sentido justificado né porque foi a determinação de uma divindade pode continuar a frase sabe ser justo Apolo Rei quando te apraz cumpre-te ainda estar atento até o fim pois teu poder de fazer bem e proteger-me é minha garantia de sucesso pleno entra Hermes né Apolo lembra-te Orestes não permitas que o temor domine a tua mente e tu Hermes Divino meu caro irmão em cujas veias corre o sangue de um Deus que é nosso Pai zela também por ele justifica teu nome e cuida de guiar como um pastor fiel este meu suplicante não podes ignorar o respeito de Zeus pelos proscritos em circunstâncias iguais as deste que te entrego para ser levado ao julgamento dos mortais sem mais delongas com recomendações de sorte favorável fazer mais algum comentário desse fragmento sim é um comentário a respeito aqui da nossa leitura comparativa das tradições o que me chama atenção é que aqui na tradição do J.A. Torrano quando começa esse diálogo o primeiro a tomar a fala não é Apolo é Orestes houve uma inversão aí volta lá o início desse trecho que a gente então essa fala aqui aparece primeiro é a primeira entendi é a que aparece re Apolo sabes não ser injusto e se o sabes logo isso logo depois da profetisa sabe ainda não descurar e tua força produzir boa garantia aí Apolo entra para dizer não te prairei é faz sentido né é pensando bem acho que ficaria mais mas é começa jamais te trairei exato começa meio estranho mesmo né de fato porque ele já começa uma espécie de in media res né no meio da coisa já né ele ele bem interessante bem vamos avançar aqui então né pra gente como eu tô bem aí aparece o fantasma de Cliteminestra lembrando aqui a mãe de Orestes né e se dirige as ao curo das fúrias que estão adormecidas né dormis profundamente qual a serventia de sonolentas como vós por vossa causa sou vilipendiada no mundo dos mortos que não cessam de me humilhar qualificando-me injuriosamente de assassina lá vagando envergonhada em meio a tantas sombras então note que Cliteminestra é condenada até no mundo dos mortos né então lá dá testemunho de que lá também desaprovam a sua ação lembrando que na peça passada uma das coisas que eu destaquei é como é uma peça monofônica né ao contrário da primeira peça e desta essa claramente é uma peça assim muito dialética né as confrontações dialéticas estão aí expressas de modo muito explícito né mas a Aquéferas não é uma peça monofônica todos os personagens condenam de um lado a ação de Cliteminestra e aprovam de outro lado a atitude de Orestes de se vingar então note que a coisa até no outro mundo também né todos condenam a ação de Cliteminestra ela não teve ninguém que ficasse do lado dela no final das coisas só essa na verdade essas divindades as fúrias né que como nós vemos também uma imagem tanto quanto horrorosa né sou acusada nas profundezas do inferno de um crime bárbaro e como se não bastasse após a minha morte nas mãos de meu filho destino atroz nenhum dos deuses se revolta e mostra sua cólera a favor da mãe verde como vossos corações com vossos corações estas feridas pois quando adormecida a mente é iluminada e seus olhos são muitos mas a luz do dia nosso destino é totalmente imprevisível há quantas vezes vieste sugar em bandos as minhas oferendas generosas e as apaziguadoras libações sem vinho e vos propiciei banquetes numerosos durante as noites sacrossantas nos altares iluminados pelas chamas crepitantes em horas execradas pelos outros deuses então ela oferecia esses banquetes na madrugada então assim as fúrias são filhas da noite então tem esse aspecto sombrio os deuses também caracterizando esse aspecto e essa ligação da Cliteminestra com todo esse bando com toda essa horda de divindades que vem realmente dessa noite essa noite profunda sim essas divindades trevosas é trevosas e vós calcastes tudo isso sob os pés ele escapou e desapareceu daqui como se fosse alguma corça ainda nova livrando-se num salto ágil da armadilha e zombando de vós com um riso sarcástico ele aqui está se referindo a Orestes de pé deusas das profundezas infernais com como num sonho invoco-vos eu Cliteminestra aí ouve-se os uivos dos coros das fúrias o fantasma de Cliteminestra dirige-se ao coro essa parte aqui eu achei interessante não sei como é provavelmente não tem essas essas não tem não não tem né mas é interessante assim aí nessa peça imaginar como é que isso foi representado se foi assim né claro né a gente não não sei de onde que o Mário Gamacuri tira essas indicações mas seja como for eu achei interessante porque elas começam a uivar e ela começa a falar e as fúrias começam a uivar mostrando também um pouco desse caráter animalesco dessas figuras né há algo de 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 irracional nessas figuras nós veremos a frente vou tentar né firmar isso algo de irracional elas são como uma espécie de forças dominadas pelo afeto no caso aí o afeto da vingança então há uma espécie de de ó é um tribunal julgando Orestes que a própria mãe espectro vem acusá-lo exatamente quer dizer na verdade neste ponto ainda não estamos no tribunal neste ponto nós estamos ainda prévio ao tribunal Orestes está se purificando no templo né como manda os ritos religiosos né e a parte do tribunal vem a seguir né mas sim a mãe a agora é interessante que o termo nessa não aparece pelo menos até aqui veremos né se depois aparece mas até aqui ela não aparece como acusadora ainda ela aparece como uma espécie de um dos textos que eu li achei interessante a erínia das eríneas porque o que ela faz qual é o papel das eríneas é perturbar a consciência de quem cometeu um crime um crime consanguíneo esse é o papel das eríneas né por isso que elas estão perseguindo Orestes né aquela belíssima imagem que eu utilizei na divulgação né é isso né Orestes sendo perturbado e com aquela aquela aquele semblante né de quem está prestes a enlouquecer e as eríneas ao redor dele gritando né então o papel delas é isso é perturbar a consciência elas são interpretadas como a personalização do remorso da culpa né e olha o que qual o papel que ela desempenha aqui o fantasma de Cliteminestra justamente perturbar a consciência das eríneas porque elas estão dormindo e deixaram Orestes escapar então ela é como se fosse a erínea das eríneas então até como ela aparece também aí associada a essas figuras né uma espécie até digamos assim de uma posição superior né então tudo isso né vai mostrando aí digamos a e mesmo depois da morte Cliteminestra não perde essa sua sagacidade o seu discurso bem elaborado e esse direcionamento que realmente ela dá a ação dessas dessas fúrias sim exato é interessante que aqui como não tem uma uma tradução efetivamente dessa questão da do fantasma se é um espectro se é um espírito o que que é né o 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 eu acho eu acho que a palavra grega deveria ser eidolus né que que é a palavra que pode ser traduzida e é traduzida em os contextos como imagem né seria digamos a a imagem de Cliteminestra né se você puder se tiver o grego aí é parece que é eidolon né é exatamente eidolon que é justamente né que tem é a palavra que se opõe a inclusive é a palavra de onde vem a nossa palavra ídolo né o ídolo como né a imagem da divindade né nesse caso aí acho que a imagem de Cliteminestra né aí claro né tipo a gente pode traduzir por espectro por fantasma mas é uma tradução que de alguma forma já nos é meio tradução meio interpretação né eu acho né mas tudo bem né é necessário eu tenho que fazer escolhas mesmo não tem jeito então o ivai o ivai o homem desapareceu fugindo para longe ele tem seus amigos e eu pobre de mim não tenho um sequer então note né como ela parece como uma figura isolada como uma figura solitária né não há ninguém que vele que dê razão a ela ouvem-se novos uivos do couro continuais dormindo e não vos como continuais dormindo e não vos comoveis comeu enorme sofrimento o criminoso o matricida orestes desapareceu ouvem-se gemidos do couro gemeis dormis não vos levantareis depressa tendes outra função além de fazer mal ouve-se novos gemidos do couro o sono e a fadiga invictos conjurados consumiram as forças dos dragões terríveis aí o couro né entre uivos e estridentes pegai 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 tem de cuidado então assim note como as figuras elas é cara essa cena aí por exemplo eu fiquei lendo e vendo essas indicações com essas indicações né do do aí do do Mário Gamakuri que cara isso aqui dava uma cena de cinema assim ó em que você eu consigo visualizar a cena de cinema aquelas coisas aquelas entidades monstruosas gritando de forma estridente uivando né então fica muito claro aí essa caracterização animalesca dessas figuras são figuras que de alguma forma nós poderíamos dizer não são 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 como que os afetos um certo afeto e aí no caso eu acho que o afeto que domina a vingança né sem uma espécie de controle racional e aí faz todo sentido que elas estejam em confronto com Apolo que é o deus né da racionalidade da ordem mas ao mesmo tempo quando elas elas tomam assim um maior espaço de fala seja corifeu ou coro elas têm essa racionalidade elas expressam que elas são né em confronto com o próprio Apolo né e as motivações de cada um né naquela quando efetivamente começar aí o júri é verdade isso é verdade né nesse primeiro momento elas aparecem com essa com essa caracterização de algo meio animalesco irracional descontrolado né lembra um pouco o Tifon né lá da da Teogonia parece que é algum tipo de parentesco com o Tifon que também é filho da noite né se não me engano acho que a noite ela 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 tende a parir essas coisas assim né mas sim elas evoluem isso não é digamos a totalidade da caracterização que é feita aqui na peça talvez seja uma coisa assim pontual em relação a esse contexto em que elas estão também né a noite né o sono a fadiga né parece que elas estão ali quase que adormecidas sim bem mas eu acho que isso também tem uma função Rafael eu acho que é importante essa caracterização faz todo sentido que ela apareça aqui porque não vou adiantar dar spoiler aqui porque que as peças se chamam porque que a peça desculpa se chama eumênides né quem são as eumênides né nós veremos é ao final da peça né então acho que faz todo sentido que elas apareçam aqui nesse primeiro momento como como bestas de forma meio bestializada e depois essa caracterização vai progressivamente mudando no curso da peça é uma transformação uma transformação que corresponde a a uma outra transformação é parece que aquela purificação inicial elas também sofrem uma certa purificação até o fim isso né não vou me dar muito spoiler mas isso aí bem aí tem mais uma parte aqui essa eu acho achei super agradável essa parte aqui de ler da 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 mas a gente não vai poder ler isso tudo senão a gente não vai dar conta daqui da peça vamos avançar aqui então pro momento em que Apolo reaparece aqui né e enfrenta digamos tem um um enfrentamento né com as eríneas com as fúrias então eu faço Apolo você faz aí o Corifeu né o Corifeu lembrando que é é o líder do coro e nesse caso aqui então também é uma das eríneas né então saindo de seu templo com o arco nas mãos pronto para ser usado abandonai agora mesmo a minha casa ordeno-vos deixai em paz o santuário onde proclamo profecias verdadeiras se não obedecer sereis atingidas pelas serpentes simbilantes de asas brancas aqui uma imagem para as flechas dele né que saltando da corda do meu arco áureo vos forçarão a vomitar entre estertores a negra espuma que deveis a tantos homens e a expelir o sangue que sugastes deles então note como elas são caracterizadas como sanguessugas né como quem se alimenta do sangue humano aliás eu acho que até que essas entidades aí devem ter essas personagens melhor dizendo ficcionais devem ter alguma relação com a figura dos vampiros né eu acho que é possível que o cara não leia isso aqui e falasse nossa aqui é uma imagem interessante esta casa de fato não é adequada a vossa companhia o mal de combinação né sempre assim estão é como que desajustadas ali né no lugar no tempo vosso lugar é lá onde as sentenças de degolamento e olhos a ser arrancados ou então onde gargantas são abertas ou ainda onde para extinguir toda a virilidade meninos são castrados onde se mutila onde seres humanos morrem lapidados onde vítimas empaladas gemebundas esvaiam-se numa agonia interminável então note o lugar delas né é a própria assim o próprio lugar da barbárie né do que é incivil o que não foi alcançado ainda pela 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 disciplina civilizatória né não sei se você concorda mas é assim que eu vejo acho que é essa caracterização delas ligada àquela aquele sentido mesmo do caos né sim o caos primordial parece que elas têm toda essa essa confluência dessas forças né que estão assim descoordenadas desalinhadas uma violência irreprimida e indisciplinada eu diria né elas elas são como que é a imagem de uma violência que não é controlada e não é disciplinada não é reprimida e não é disciplinada ouviste monstros odiados pelos deuses a relação de vossas festas preferidas e vosso aspecto é condizente com tal gosto deveriais viver em antros de leões survedores de sangue em vez de poluir os muitos visitantes do templo profético e de pastar sem um pastor longe daqui pois deus nenhum desejaria tal rebanho ouve-me apolo reino dá-me a palavra agora não és um simples um simples cúmplice é toda tua de mais ninguém a culpa neste crime horrível mas como fala apenas para responder teu santo oráculo ordenou ao suplicante que assassinasse a própria mãe com suas mãos o oráculo ordenou-lhe que vingasse o pai aqui é muito interessante né porque aqui mostra digamos assim eu diria assim o núcleo do conflito é apresentado aqui o mesmo evento é visto de modo diverso de um lado elas anunciam o crime o evento como o assassinato da própria mãe então desde o ponto de vista delas é um matricídio né desde o ponto de vista de apolo nada mais é do que a vingança pelo assassinato do pai e aí como é que a gente resolve esse conflito né é interessante porque de um ponto de vista estritamente assim descritivo você pode dizer bem as duas coisas estão corretas as duas sentenças descrevem parcialmente o que aconteceu só que obviamente o que está em jogo não é a mera descrição do evento não é a mera caracterização heurística científica do evento porque a caracterização dá o significado do evento e dando o significado obviamente você vai derivar as consequências as consequências legais etc e tal então o que foi que a Orestes fez ele assassinou a sua mãe ou ele vingou o seu pai vejamos pode continuar e prometeste proteção ao assassino embora ainda houvesse sangue em suas mãos mandei-o vir aqui para espiar o crime por que então detém suas perseguidoras porque neste lugar elas não são bem-vindas queremos simplesmente cumprir um dever mas que dever exalta essas prerrogativas cumpre-nos expelido lá os matricidas e que fases quando a mulher mata o marido não se derrama o mesmo sangue nesse crime aqui é uma coisa interessante né o que está em discussão aqui aqui está em discussão como nós já adiantamos está em discussão a própria a própria concepção legal aqui né note havia nos tempos arcaicos a ideia dos parentes em profano e dos parentes em sagrado os parentes em profano se eu não me engano vai o filho irmão pais e mães pais e mães então acho que esse é o ciclo que fecha os parentes em sagrado os parentes em sagrado eram definidos por consanguinidade ou seja eram do próprio sangue e haviam os parentes em profano que eram por exemplo o seu esposo a sua mulher porque não era do seu próprio sangue então o seu esposo não era do seu próprio sangue o primo muitas vezes o seu tio também eram parentes em profano e a tradição da vingança da vendeta impunha que você era obrigado a vingar um parente quando um parente em sagrado fosse assassinado então o que acontece aqui o que elas argumentam olha quando ela matou o seu marido ela não matou ninguém assim consanguíneo a ela então não havia razão para elas as erinas que são de alguma forma a a projeção mitológica dessa norma elas vingam os parentes em sagrado não os parentes em profano então caberia a a elas vingarem então a tentarem né a perturbarem a consciência dos parentes em sagrado só que como o cliteminestra matou o marido da qual não compartilhava o mesmo sangue do qual melhor dizendo não compartilhava o mesmo sangue então nesse caso não havia necessidade não havia exigência elas perturbarem a consciência de cliteminestra mas uma vez que o filho matou a própria mãe ou seja matou o seu próprio sangue então elas eram obrigadas a perturbar a consciência do sujeito e aí o que Apolo faz aqui é contestar né colocar em questão isso mas por que né qual é a justiça ligada a esse princípio bem a gente vê que a gente está aqui diante de fato de uma de um conflito de concepções né não se poderia solucionar né se instalar um tribunal para decidir então algo a respeito dessa controvérsia existe uma grande controvérsia aí que vai se adensando Apolo degradas reduzindo a pouco mais que nada um pacto cujos fiadores principais são era padroeira das núpcias legítimas e o próprio Zeus ou seja o que ele está dizendo é o seguinte né quando você considera que o matar o seu marido é alguma coisa menor comparado por exemplo ao matricídio então é que você está degradando o próprio matrimônio o pacto que ele se refere aí é o matrimônio lembrando que era era a padroeira das era a padroeira das a guardiã dos casamentos né mas do dos votos de como é que se chama da fidelidade né da fidelidade do casamento né então o que ele está dizendo é que quando é quando elas colocam em segundo plano digamos ali o assassinato de Agamemnon então que elas estão degradando o pacto do matrimônio né estão desconsiderando o seu valor tuas palavras ainda viu tão afrodite divina de quem tantos homens recebem suas alegrias mais queridas afrodite lembrando era a deusa do amor né o leito nupcial onde o destino une o homem e a mulher recebe a proteção de um direito divino cuja força enorme é sede a que garante os santos juramentos se para aqueles que se matam uns aos outros és a tal ponto complacente que te esqueces e não os pune nem os marca com teu ódio declaro iníqua essa perseguição a Orestes percebo que teu coração quer castigar apenas um dos crimes enquanto se omite de maneira mais clara da maneira mais clara em relação ao outro palas porém irá pesar devidamente os direitos das duas partes em litígio jamais permitirei que Orestes fique em punho vai persegui-lo então sofrerás mais por isso não me tiras os privilégios com palavras não me interessam privilégios como os teus dizem que teu poder junto ao trono de Zeus é muito grande quanto a mim sou impelida pelo sangue de uma desventurada mãe e continuarei a perseguir Orestes como se eu fosse um cão de caça em sua pista serei então perseverante na defesa e salvação de quem me implora que o proteja é suportável para os deuses e os mortais a ira de um desesperado suplicante contra quem o traiu depois de o apoiar é desculpa é insuportável para os deuses e os mortais a ira de um desesperado suplicante contra quem o traiu depois de o apoiar ele está dizendo que um deus não suporta não dar apoio a quem ele prometeu dar suporte é o que ele está dizendo bem então note aí é interessante essa altercação esse debate entre Apolo e as eríneas porque a gente vê aí desenhado digamos assim o núcleo do conflito as concepções de justiça o que cada um está valorando de um lado no fundo afinal de contas o que é mais o que vale mais seria o o laço do matrimônio ou o laço de parentesco consanguíneo seria a morte do homem e do rei ou seria a morte da mulher mãe então tudo isso começa a se mostrar claramente aí o seu contorno os contornos desse conflito que será desenvolvido é interessante o desenho assim dessa trilogia você tem Agameno um crime né coéfras outros crimes na verdade em Agameno tem dois crimes dois exato também nas coéfras dois crimes e aí o terceiro a terceira obra vem pra julgar exato dois crimes exatamente afinal de contas qual dos dois porque no fundo é isso né como se os dois crimes fossem colocados numa balança e você procurasse determinar qual dos dois pesa mais porque na primeira obra é interessante que como a gente viu a a própria a própria Cassandra que vai ser vitimada depois por Cliteminestra nas suas no momento em que ela em que ela está lendo transe profético ela ela deixa assim ela deixa evidências fortes de que aquele gesto ali aquele acontecimento era o cumprimento de um destino digamos um destino merecido por Agameno em algum sentido né em uma medida né era como a gente viu né o como que a culminância ali de uma tragédia familiar não seria uma coisa completamente digamos despropositada né então a gente tende a sair daquela peça ali inclusive com aquele diálogo entre o cliteminestra e o coro em que cada um expõe né na verdade cliteminestra eu acho até expõe de modo mais mais bem acabado as razões do seu crime enquanto que o coro rejeita as razões mas não 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 chega a desenvolver me parece uma uma argumentação muito sólida né e aí depois a gente vem a segunda peça que é assim pra mim até arrasada né todo mundo concorda com uma coisa ela está errada né e aqui também a gente vai evoluindo agora para uma o desenho mas Orestes justifica também o seu crime lá nas coéforas sim existe uma justificativa né até diante e decisões fortes né mesmo diante ali do amigo dele né Pilates Pilates isso é ele é ele tem ali esse ideal de que vai mesmo assassinar a própria mãe e o que foi dito né desses personagens que protagonizaram esses grandes crimes aí na verdade estão naquelas peças porque nessa aqui eles não vão ter assim tanta voz também pra diante desse tribunal talvez né se justificar Flita Minestra mesmo depois não vai mais aparecer né sim vou ler então só esse fragmento aqui da fala de Orestes que interessante pra gente avançar pra uma outra parte estou chegando aqui por ordem de Lóxias Lóxias era um epíteto de Apolo significava Lóxias significa como é que é é o é como se fosse assim significa turvo né alguma coisa meio incompreensível porque fazia uma referência à forma dos dos oráculos era sempre uma forma é exatamente então oblico exato exatamente oblico né porque as profecias eram sempre assim meio oblíquas meio obscuras né às vezes as pessoas não entendiam muito bem o que a profecia estava dizendo né por exemplo lá no Édipo o na saga de Édipo é na de Édipo não bem não me lembro em uma das sagas o acho que era de Teseu né o pai de Teseu ele recebe uma uma profecia só que ele não entende o que a profecia está dizendo e ele vai tem que visitar um outro rei pra poder decifrar a a profecia né então Lóxias significa né como o Rafael falou aí né o oblíquo né estou chegando aqui por ordem de Lóxias Atena soberana acolhe com clemência um homem amaldiçoado já não sou um suplicante cujas mãos estão impuras a minha mácula gastou-se e desbotou na convivência amável com seres humanos que me hospedaram em seus lares respeitáveis enquanto eu vagueava por terras e mares obediente ao mandamento de Lóxias em seu sagrado oráculo chego afinal ao pé de tua imagem e a teu templo deusa aqui aguardo o veredicto da justiça interessante é porque o acho que a gente não leu a parte em que Apolo purifica acho que ele fala né a gente leu a parte em que ele fala disso né ele purifica Orestes né havia um rito de purificação quando você cometia um crime pelo qual você podia passar pra se purificar então ele passou por esse rito e é interessante também mais uma vez o tema da hospedagem né uma das coisas que ele utiliza pra digamos testemunhar a sua purificação é o fato que ele fez uma espécie de peregrinação que foi recebido em vários lugares né e que isso de alguma forma o purifica também ajuda na purificação com suas partes né lembrando por exemplo essa ideia da da peregrinação pra que você possa se purificar de um crime né nos lembra Heracles por exemplo né que passa por era uma espécie de peregrinação não era exatamente isso porque ele era mandado pra vários lugares né mas é uma espécie assim você fica vagando ali pela terra no caso de Heracles realizando os trabalhos que lhes eram impostos e aí ele se purifica de alguma forma então ela tem essa a hospedagem é curiosa é invocada como um elemento redentor bem quer fazer algum comentário Rafael não então vamos avançar aqui nossa peraí deixa eu só fazer uma coisa aqui 310 isso tá certo bem aí aqui é justamente o momento deixa eu ver acho que é isso o momento que a cena aparece na peça vamos ver o que ela tem a dizer aqui esse trecho que eu pulei é um debate também uma discussão entre Orestes e as Fúrias recomendo a leitura depois pra vocês interarem mas vamos lançar pra essa parte aqui pode ler Rafael sim ouvi de muito longe um estridente apelo enquanto andava às margens do escamando lá eu tomava posse da terra pujante que os reis e comandantes dos aqueus valentes me consagraram com o dom mais valioso dos ricos despojos de guerra e cujo solo agora me pertence para todo sempre como o quinhão mais precioso oferecido aos bravos filhos de Teseu venho de lá trazida por meus ágeis pés infatigáveis impulsionando aos ventos como se a asa fosse a minha sacra égide enfunada a guisa de carro a que se atrelam célebre escorceis agora vendo a minha frente um bando insólito de visitantes não me sinto temerosa porém ai meus olhos natural espanto quem sois então estou falando a todos vós ao estrangeiro piamente acocorado aos pés de minha imagem e também a voz cuja figura estranha em nada se assemelha a criatura alguma os deuses não vos contam entre os numes celestes e vossas feições em nada lembram as dos homens e mulheres mas insultar quem não nos deu qualquer motivo para ser denegrido ou mesmo censurado além de ser injusto é contra a equidade então rápido comentário aqui né a primeira parte da fala quando ela fala ali do escamando ela está aqui ó ela diz assim as marchas do escamando ela está se referindo a troia né então ela diz aqui ó que tomaram posse da terra pujante que os reis e comandantes dos aqueus os gregos valentes me consagraram como o dom mais valioso né então depois de destruir a cidade a cidade foi consagrada a Atenas e aqui veja ela se dirige a Orestes e as Fúrias e notem mais uma vez aqui como as Fúrias aparecem como figuras estranhas né cuja figura estranha em nada se assemelha a criatura alguma então note que elas nem parecem deuses né elas falam os deuses não vos contam entre os nomes celestes e vossas feições em nada em nada lembram as dos homens e mulheres mais uma vez esse apelo para essa coisa estranha deslocada né que nem é divindade mas tampouco parece com a figura humana e agora vindo de de uma deusa no primeiro momento em que essa estranheza aparece ela é a divinda da profetisa um ser humano aqui não aqui já aparece a própria divindade caracterizando essas figuras como algo estranho algo deslocado algo que não pertence à comunidade dos viventes sejam as divindades sejam os homens e as mulheres irás saber de tudo resumidamente filha de Zeus somos as tristes descendentes da negra noite nas profundezas da terra onde moramos chamam-nos de maldições agora sei quem sois e o nome que vos dão logo conhecerá nossas prerrogativas se me falares claramente saberei fomos buscar em sua casa um assassino e para onde o leva essa perseguição para um lugar onde ninguém se sente alegre e o maldizeis com gritos quando ele vos foge é sim pois ele ousou matar a própria mãe alguém o constrangeu a cometer o crime ou ele tinha medo de alguma vingança note como a Atena está se informando do acontecimento mas note como ela pergunta o seguinte alguém o alguém o constrangeu a cometer o crime ou ele tinha medo de alguma vingança de alguma forma ela já ela já ela não admite qualquer possibilidade que ele tenha feito isso de modo de modo doloso porque ela diz olha ele foi alguém o obrigou a fazer isso ou então houve mandante para esse crime exatamente houve mandante ou ele tinha medo de vingança note que as duas possibilidades que ela coloca são atenuantes do crime de Orestes as duas possibilidades tem que dosar tudo isso para aplicar a pena caso ele exato mas é curioso porque ela não considera já nenhuma possibilidade em que ele tenha feito aquilo dolosamente sem nenhum atenuante ela não considera por exemplo possibilidades agravantes ela considera apenas as atenuantes então mostra como tudo bem o artifício da instituição de um tribunal desde o ponto de vista narrativo e da sua projeção mitológica ele soa como uma espécie de neutralidade só que o narrador me parece deixa já entrever ou deixa digamos vai deixando evidências de que ele já tomou partido da coisa há muito tempo quer dizer a gente pode contestar como é que chama quando você tem um juiz que não que é um juiz que tem alguma alguma inclinação e que por isso tem que se declarar impedido tem um nome técnico eu não me lembro ou seja ele podia procurar suspeito suspeito parcial exato então é assim na sequência aí Alex a pergunta que o corifeu faz mas pode a compulsão levar ao matricídio eu não sei se ficou muito claro isso aí o que ele quis dizer mas aqui na outra tradução acho que ficou melhor primeiro a Atena pergunta mas por coerção ou temor de alguém aí vem o coro o corifeu onde tal aguilhão que mate a mãe ou seja como é que pode né alguém né ser induzido a matar a própria mãe será que tem um aguilhão alguma coisa que te faça né sim é como se elas aceitassem elas contestassem de sair desse primeiro atenuante né não tem nada que possa justificar é o sujeito ser obrigado a matar a mãe que possa interessante é mas pode a compulsão levar ao matricídio né acho que compulsão aqui seria digamos o constrangimento aqui né é é mas numa leitura rápida não fica claro isso né sim é até porque compulsão é uma palavra que a gente já ela já está ela já é parte de um vocabulário psicológico né é então se você não tomar cuidado exatamente se você não tomar cuidado aliás é uma coisa importante na leitura tem que tomar muito cuidado com quando você vê uma palavra assim como essa por exemplo que parece um pouco estranha né às vezes o contexto que ela aparece é tome cuidado com a leitura dessa palavra porque às vezes a palavra ela hoje aparece em um certo vocabulário por exemplo compulsão aparece no vocabulário psicológico né mas isso não quer dizer que ela foi sempre assim que ela apareceu sempre aí né então a gente precisa tomar cuidado para não contaminar o texto com com esse tipo de projeção muito muito de bate pronto né o significado das palavras vai lá estão aqui neste momento duas partes e ouvi apenas a metade dessa história mas ele não jurou nem quis que nós jurássemos quereis parecer justas mas não estáis sendo que pretendes dizer explica-te melhor pois bem se vê que não és pobre em sapiência digo que os juramentos não têm o poder de transformar uma injustiça em ato justo é só uma coisa interessante aqui né é que as próprias erinhas aí reconhecem a sabedoria de Atena então é como se veja olha que coisa que coisa interessante né Atena entra em cena e não reconhece as fúrias né então de alguma forma ela tem uma espécie de atitude de superioridade em relação a elas né e depois a gente acompanha ali o diálogo as próprias fúrias também se colocam numa posição digamos rebaixada né inclusive reconhecendo a própria sabedoria das de Atena né deixa eu só rapidinho aqui olhar essa nota 30 porque tinha uma coisa que era importante destacar aí ó ah sim que é porque que ela fala aqui mas ele não jurou né bem aqui né mas ele não jurou né aí tem uma notinha aqui que eu acho que explica legal ó não jurou que diria a verdade nem pediu o juramento das fúrias de que seriam verazes então ou seja não fez aquele procedimento que se faz com mente no início de um julgamento né que você prestar de um julgamento de um juramento de um julgamento que você jura né que se comprometerá com a verdade então elas elas dizem assim Atena é exatamente ela é será ela que presidirá o tribunal né e mais do que isso nós veremos né a gente vai ver aqui que isso aqui não é só que ela presidirá o tribunal ela fundará ela instituirá o tribunal falaremos disso mais mais tarde né é queriam parecer justos mas não está sendo então onde a gente parou isso mesmo ah tá digo que o juramento não tem o poder transformar uma injustiça em um ato justo então depois de ouvi-lo julga retamente nota que ou seja elas dão a Atena o poder de julgamento né ou ouve-o e depois julga-o pretendeis confiar-me a decisão da causa e por que não assim seremos reverentes a quem é digna de nossa veneração agora é a tua vez responde-me estrangeiro primeiro fala-me da terra onde nasceste de tua raça e também de teus importúneos antes de dar respostas às acusações se tens de fato confiança na justiça tu que procuras proteção junto ao meu tempo e envolves minha santa imagem com teus braços como se fosses piedoso suplicante igual ao celebrado Ixion esclarecem sobre os reais motivos da perseguição Atena soberana devo começar por tuas últimas palavras pois assim desfaço logo tuas preocupações não sou um ser maldito nem estou aqui ao pé de tua imagem com mãos maculadas e disso posso dar-te uma prova cabal a lei que impõe o silêncio ao criminoso até o dia em que um purificador do sangue derramado esparja sobre ele o sangue de um animalzinho degolado há muito tempo me livrei de minha mácula nos lares por onde passei e nas viagens que fiz por tantas terras e através dos mares tira de tua mente então os teus cuidados quanto ao meu nascimento logo saberás Argus é minha pátria o nome de meu pai tu conheces muito bem é Agameno comandante de homens e naus com tua ajuda ele fez Troia desaparecer da terra esse famoso rei morreu ingloriamente no dia em que depois de terminada a guerra voltou vitorioso ao lar a minha mãe levando a termo seus desígnios tenebrosos atreveu-se a matá-lo depois de envolvê-lo numa rede tecida em cores variadas que ainda existe para ser um testemunho para ser um testemunho do crime pérfido dentro de uma banheira após um longo exílio regressei à pátria e matei minha mãe não negarei o fato para punir a morte de meu pai querido tão responsável quanto eu pelo homicídio é o próprio Apolo cujo oráculo verás para incitar meu coração mostrou-me as penas que eu sofreria se não quisesse cumprir as suas ordens para punir os culpados decide tu se meu ato foi justo ou não estou em tuas mãos haja o que houver comigo aceito resignadamente o veredito a única coisa que ele faz é confessar o crime se se considerar que o caso é muito grave para ser decidido por simples mortais tampouco terei permissão para julgar os criminosos motivados em seus atos pelo desejo rancoroso de vingança sob outro aspecto chegas como suplicante purificado pelos ritos pertinentes inofensivos para o meu sagrado altar por isso minha decisão é acolher-te pois tua vinda não ofende esta cidade a questão da hospitalidade novamente mas estas criaturas que te perseguiram sem dúvida são detentoras de direitos merecedores de toda nossa atenção se lhes negarmos a vitória em sua causa todo o veneno do seu ódio cairá sobre esta terra como um mal intolerável trazendo-nos intermináveis amarguras o que vai ser reforçado depois também pelas erinas essa promessa de que caso o pleito delas não seja favorável a toda maldição sobre caso Atenas mas é interessante como Atena reconhece de um lado a causa de Orestes mas também não deixa de reconhecer que as erinas tenham o seu direito e claro esse gesto é necessário para o que ela vai fazer em seguida vai lá continue Nesta situação quer eu lhes dê ouvidos quer não as ofereças terei de sofrer inevitáveis dissabores entretanto já que a questão chegou ao meu conhecimento indicarei juízes de crimes sangrentos todos comprometidos por um juramento e o alto tribunal assim constituído terá perfeitamente essa atribuição apresentar então vós que estáis em litígio testemunhas e provas indícios jurados bastante para reforçar vossas razões retornarei depois de escolher os melhores entre todos os cidadãos de mim e Atenas para que julguem esta causa retamente fiéis ao juramento de não decidirem contrariamente aos mandamentos da justiça sai Atena e eu também estou saindo beleza tá bom eu acompanho o restante na gravação abraço a todos abraço bem então o que acontece aqui né Atenas Atena reconhece de um lado a causa de Orestes e de outro lado reconhece também o direito das eríneas então note o que você tem aqui olha só você tem de um lado um mortal que reivindica justiça que reivindica o perdão a purificação e de outro lado as divindades então note que o conflito coloca o plano mortal de um lado contra divindades de outro então como é que isso poderia ser poderia ser objeto de um digamos de um simples tribunal composto por mortais então explique-se aí né a presença de Atena que será de fato a que presidirá o julgamento mas note que ela convoca isso é bem interessante também ela convoca o seguinte retornarei depois de escolher os melhores entre todos os cidadãos de minha Atenas para que julguem esta causa retamente fiéis ao juramento de não decidirem contrariamente aos mandamentos da justiça então veja o tribunal ele é formado por cidadãos atenienses então neste momento o que Atena faz nós veremos é instituir fundar o tribunal responsável por julgar crimes consanguíneos então é como se ela tirasse agora olha havia um direito consuetudinário que determinava como você poderia se comportar em tal situação qual deveria ser a sua conduta esse direito consuetudinário que obviamente não precisaria passar por tribunal coisa do tipo agora está submetido a um tribunal instituído por uma divindade esse tribunal é nada mais nada menos do que o aerópago que era uma instituição política de Atenas então note o que nós temos aqui nós temos um texto que projeta mitologicamente a fundação de uma instituição política e em certo sentido acho que em todo sentido legitima divinamente ou pelo menos em termos em alguns termos divinos aquela instituição política olha que coisa que conexão entre a política e a religião nós já falamos aqui falamos na tertúlia passada falamos também muitas vezes nessa própria tertúlia como que hoje a gente a gente concebe procura conceber política e religião como domínios distintos da vida muito embora aqui em parênteses opinião do professor Alex esse procedimento seja sempre um procedimento feito de forma precária porque como tanto a vida política quanto a vida religiosa ela vive na comunidade e se concretiza singularmente nos indivíduos porque é o indivíduo que é religioso o indivíduo que é um cidadão é um agente político essa distinção ela nunca ela nunca será digamos uma instituição uma distinção em que você tem fronteiras claras daí por exemplo eu acho que certos conflitos que existem entre o domínio político e religioso é claro a gente pode assim as pessoas podem dizer que não mas aqui é até aqui é religião até aqui não é mais religião mas bem a verdade é que isso não é decidido nesses termos né fosse assim seria muito fácil né as coisas são muito mais as fronteiras são muito mais porosas né as eríneas são acusação e apenas Atenas é testemunho de defesa não Atenas não é testemunho de defesa ela será ela presidirá o o julgamento como nós dizemos até esse momento inclusive até esse momento nós não estamos ainda diante do tribunal ela não está sendo julgada isso aqui seria aquela parte prévia do processo né que é chamada de inquérito o que Atenas faz aqui é um inquérito ela ouve a versão das eríneas então ela ouve cada uma das partes primeiro as eríneas depois ela ouve a Orestes e a partir daí ela institui um tribunal note coisa interessante ela institui o tribunal ela poderia muito bem como divindade né uma sentença intervir mas ela acha por bem instituir um tribunal por quê? isso é importante está aqui no texto ela fala o seguinte é entretanto entretanto já que a questão chegou ao meu conhecimento indicarei juízes de crimes sangrentos todos comprometidos por um juramento e o alto tribunal alto tribunal inclusive é aerópago né o alto tribunal assim constituído terá perpetuamente esta atribuição veja perpetuamente ou seja ela não está neste momento simplesmente constituindo um tribunal para julgar o caso específico de Orestes ela está fundando uma instituição então a divindade aí funda uma instituição então nós estamos aqui podemos dizer diante de um mito de origem né a gente sabe é acho que se eu não me engano é o Mircelle Eliade tem um texto em que ele fala né que defende a ideia de que o mito é essencialmente um os mitos são essencialmente histórias de fundação história das origens das coisas né a origem de uma do mundo a origem de uma cidade a origem de uma dinastia então o mito muito forte é talvez não sei eu não não tenho um repertório suficiente para digamos aceitar de forma em contexto essa afirmação mas se é sempre assim eu não sei mas que muitas vezes é assim se é verdade muitas vezes os mitos eles são mitos de origem né seja a origem do mundo a origem de uma cidade a origem de uma divindade a origem dos homens a origem de instituições políticas a origem de certos hábitos a origem de certos fenômenos naturais como por exemplo o mito de eco é o que nada mais do que é o mito que procura determinar como que surgiu qual é a origem desse fenômeno que é o fenômeno do eco né então de fato o mito é muito ligado a ideia de origem de fundação né da ancestralidade aí mais uma vez né faz todo sentido aquele prólogo em que a profetisa em sua invocação rememora as origens da criação é faz uma uma é reporta-se em uma linha genealógica até as origens do tempo aos deuses primordiais então aqui nós podemos dizer estamos diante de um mito de fundação o mito de fundação de uma instituição política é vamos ler aqui a última parte que eu separei que é essa fala do couro lembrando aqui que o couro são as eríneas né então depois que elas ouvem isso que elas vejam que elas até inclusive assim como que espontaneamente entregam para Atena a obrigação a função de decidir né mas olha só o que elas dizem depois interessante prognosticamos para muito breve o advento de uma grave subversão devida a novas leis se triunfar a causa torpe destimatricida então ou seja o que elas estão prognosticando aqui uma podemos chamar uma revolução de natureza jurídica né alguma mudança drástica irá acontecer é o prognóstico dela né é uma grave só que claro né eu estou usando a palavra revolução aqui em um sentido assim técnico né com uma grande mudança uma grande transformação né mas elas veem isso como uma subversão ou seja novas leis que vão subverter leis antigas né das quais elas são completamente tributárias logo seu crime justificará o desrespeito de todos os homens e talhos incontáveis de punhais licitamente dados pelos filhos serão a recompensa de seus pais antes de se passarem muitos anos isso acontecerá porque as fúrias cuja incumbência é vigiar os homens terão cessado desplicentemente de provocar rancor contra os assassinos ou seja né elas que elas estão antevendo aqui é a paralisação do poder das fúrias né do seu próprio poder o poder delas é provocar o rancor contra os assassinos né e a partir daí então é mobilizar o afeto digamos que controla a vingança é interessante porque a gente vai ver que o discurso dela tem esse apelo pra essa digamos essa ira que em alguma medida elas percebem como uma espécie de ira como uma espécie de afeto que é promotor da justiça e mais ainda talvez podemos dizer promotor da própria ordem civilizacional da própria ordem da civilização vamos continuar aqui pra gente ficar mais claro isso né a partir deste dia soltaremos os freios que até hoje contiveram os homicidas de todos os tipos né então note que ela se vê como o freio de uma de uma de uma espécie de de tendência criminosa do homem os homens perguntar-se ao atônitos cada um deles prestes a contar as desventuras de seus semelhantes quando terminarão suas desditas ou quando poderão ter uma trégua mas seu único alívio a infelizes será trocar conselhos e remédios inúteis para a cura de seus males e quando algum mortal for atingido pelo infortúnio não nos peça ajuda nem nos invoque desvairadamente há fúrias em seus tronos há justiça então notem ela se vê como um instrumento da justiça ela se vê como um instrumento de promoção da justiça interessante né e a gente pode depois se afinal de contas elas não eram mesmo um instrumento de promoção da justiça por mais por mais estranho que esse instrumento possa nos parecer aqui claro como eu estou falando elas aqui né isso é uma figura de linguagem né o que eu estou querendo dizer é se de fato a instituição da vendeta a instituição dessa tradição jurídica que permitia alguém vingar um parente consanguíneo não tinha em alguma medida uma função de fato civilizadora não tinha um papel progressista para a humanidade progressista no sentido de que impunha um progresso em relação à etapa anterior que o homem vivia né talvez esses gemidos tristes venham de um pai ou de uma transtornada mãe vítimas novas de um destino insólito pois a justiça neste dia vê que seu reduto está desmoronando às vezes o temor é bom e deve como se fosse um guardião da mente manter-se vigilante em seu lugar eu note né o temor de receber uma pena invocado aí né como um uma espécie de força civilizadora na medida em que ele impede uma epidemia de crimes né esse seria mais ou menos o argumento né quem não refreia não desculpa às vezes é útil aprender sabedoria tendo por mestre o próprio sofrimento belas palavras quem não refreia o coração com medo tanto as cidades como os habitantes não é capaz de curvar-se a justiça interessante né não deveis submeter-vos nesta vida nem à anarquia nem ao despotismo inclusive esse aqui é interessante depois a gente isso reaparece depois essa afirmação né quer dizer nem anarquia nem despotismo sempre a prudência é viteriosa pois deram-lhe os deuses o privilégio de limitar até os seus poderes cabe aqui palavras oportunas a insolência é filha predileta da falta de respeito às divindades ao contrário a felicidade nasce da sã razão e todos os mortais clamam por ela em suas orações pensando em tudo isso repetimos a lei suprema impõe que se venere o altar santificado da justiça em vez de com pés ímpios ultrajá-lo cedendo a sedução de uma vantagem o castigo virá e ao desenlace nenhuma criatura escapará então elevem-se acima de tudo o respeito sempre devido aos pais e a hospitalidade a quem a pede quem por si mesmo e sem constrangimento sabe ser justo será aventuroso e nunca estará totalmente morto mas o contestador audacioso curvado ao peso de muitas riquezas amontoadas de qualquer maneira e contra os mandamentos da justiça será forçado no devido tempo isso eu garanto a recolher as velas quando a tormenta de castigo duros cair com violência sobre a nau partindo o mastro que lhe foge as mãos ele faz preces que ninguém escuta e luta inutilmente pela vida sob o açoite das vagas revoltas os céus riem ao ver o insolente que não pôde prever a hora trágica e agora desespera ao enfrentar tamanha desventura sem remédio incapaz de vencer os vagalhões no choque violento e irresistível contra os escolhos da justiça atenta o infeliz venal fragar perdido sua prosperidade anterior e sem uma lamentação sequer perece para ser logo esquecido então aqui são os versos finais que a gente separou para a leitura de hoje destacar então nessa fala esse papel civilizador que as eríneas reivindicam como nós veremos aqui está em conflito duas tradições jurídicas ou digamos assim uma tradição jurídica mais antiga consuetidinária que se coloca agora em conflito com uma nova lei trazida pelas novas divindades os olimpianos os olímpicos que haviam vencido os titãs instituído uma nova ordem baseada na cosmocracia de Zeus Zeus se torna o grande cosmocrata o todo poderoso do universo mas é interessante observar e a gente analisar com muito cuidado se não há alguma razão nas palavras das fúrias das eríneas outra coisa interessante é que a gente já começa a perceber uma coisa uma certa evolução digamos da figura das eríneas da caracterização então como eu mostrei no primeiro momento elas aparecem como seres bestiais seres cruentos violentos como que entidades que expressam afetos incontrolados afetos não submetidos à racionalidade mas à medida que elas começam a participar do debate no momento que elas entram em confronto primeiro com Apolo depois com Atenas há uma mudança dessa caracterização aquela face mais bestial como que evolui então olha só como que interessante como que a gente poderia supor uma hipótese para ser testada a confrontação aqui que coloca de um lado Atena e Apolo lembrando que Atena é uma das deusas da sabedoria e Apolo também é uma divindade associada à ordem à racionalidade essas duas divindades quando se confrontam dialeticamente com as fúrias essas coisas meio bestiais como que conseguem talvez por uma espécie de processo dialético uma produzir mostrar uma outra potência dessas figuras uma outra possibilidade então a caracterização evolui porque tanto no debate como agora principalmente por mais que a gente possa ainda não estar do lado delas me parece que é obrigatório você reconhecer que elas evoluem como figuras no interior da peça e argumentam expõem suas razões e vê e conseguem digamos defender a sua posição com 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 racionalidade com algum grau de inteligência então é interessante será que essa confrontação não é a responsável pela evolução dessa figura dessas caracterizações à medida que você vai avançando na leitura parece também que a retórica tem início nessa mitologia na aplicação do direito é entendo eu acho que você quis dizer que a retórica vai aparecendo como um instrumento no interior da confrontação jurídica eu acho que sim as figuras de quais que servem ao discurso muito interessante por exemplo essa parte final aqui é uma belíssima é uma belíssima imagem que as erínias fazem deixa eu ver se eu acho aqui elas dizem assim olha que coisa deixa eu ler aqui né tô lendo no papel mas interessante elas se servem de uma imagem da imagem de um navio numa espécie de tormenta e elas fazem todo esse discurso todo o seu argumento em prol das suas prerrogativas utilizando essa belíssima imagem olha só mas o contestador audacioso curvado ao peso de muitas riquezas amontoadas de qualquer maneira e contra os mandamentos da justiça será forçado no devido tempo isso eu garanto a recolher as velas quando a tormenta de castigos duros cair com violência sobre a nau partindo o mastro que lhe foge as mãos então assim é como se o sujeito estivesse numa no mar e uma grande tormenta quebrasse a vela do seu navio e ele fosse obrigado então a recolher as velas mas ela continuou ele faz preces que ninguém escuta porque um náufrago o que um náufrago pode fazer se não fazer preces só que as preces não são ouvidas ele faz preces que ninguém escuta e luta inutilmente pela vida sob os açoites das vagas revoltas vagas são as ondas as ondas revoltosas os céus riem ao ver um insolente que não pôde prever a hora trágica e agora desespera ao enfrentar tamanha desventura sem remédio incapaz de vencer os vagalhões vagalhões também são ondas ondas enormes no choque violento irresistível contra os escolhos da justiça os escolhos por que os escolhos da justiça porque os escolhos seriam os escombros os restos de um navio por exemplo naufragado a gente chama de escolhos então é como se uma vez que ele que ele contribuiu para a destruição da justiça os escolhos da própria justiça acabam por acabam por ser contra ele como é que ela diz aqui no choque violento acabam por chocar contra ele mesmo no choque violento irresistível contra os escolhos da justiça atenta o infeliz venal fragar perdido sua prosperidade anterior e sem uma lamentação sequer parece perece para ser logo esquecido então belíssima figura retórica que serve ao discurso das erinas aqui bem é o que havíamos preparado para a apresentação de hoje alguém quer fazer algum comentário adicional uma belíssima analogia verdade bem então a gente encerra por aqui no próximo aula desculpa aula professor também de falar de aula no próximo encontro nós vamos realizar a segunda parte da da leitura e aí sim é aí que nós vamos entrar no julgamento até agora como eu disse a gente estava na parte do inquérito né e na próxima no próximo encontro a gente vai ler a parte do julgamento mesmo de Orestes né e aí é bem interessante também muitas coisas muito interessantes então me despeço por aqui agradeço a todos que participaram hoje da pertulha e aguardo vocês na próxima sexta-feira para a gente encerrar a leitura dessa peça e também fazer um comentário de conjunto da trilogia um grande abraço e até a próxima e aí Obrigado.